Fala galera, aqui você fala o seu digníssimo Installer Blocks E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva Você não vai querer perder aquele códigozinho daquele jogo top que você joga Que vai te ajudar muito né velho Então se inscreve muito no canal Pra você receber todos os vídeos, notificações que for aqui do canal do Installer Blocks Rumo aos 100 mil inscritos E galera, se você joga DOS, é muito importante você ter o reviver Então nesse vídeo eu vou te ajudar trazendo códigos Que vai te dar reviver aí, alguns benefícios também né mano Então vamos que vamos, vamos nessa Que a gente precisa sobreviver galera, a gente precisa sobreviver aqui Mano, eu sou, ó, esse cara sobreviveu muito cara Eu sobrevivi muito pouco E eu sou muito ruim pra sobreviver cara Principalmente no DOS aqui Eu jogo só e eu fico com medo e acabo perdendo tudo Mas antes de começar a minha sobrevivência Assista até o final, por favor mano Que vocês vão dar risada com certeza Pelo menos na minha jogada tá Vamos começar aqui, vamos aqui na nossa querida Ó cara, tem as conquistas Tá diferente aqui né Deixa eu bloquear, ó, o microfone tá bloqueado Porque qualquer coisa aperta aqui ó Yes, tá vendo? Shite voice, exclusivo servers No Aí eu vou aqui galera, loja Vamos ativar aqui todos esses códigos Todos os novos códigos Primeiro código galera É esse código aqui ó galera Esse código aqui Ele vai te dar 25 Knobbs, tá? Então, mano, se você não ativou, por favor Já ativa logo esse código Já ativa logo esse código O próximo código aqui galera Ele vai te dar, tá? Um reviver e 5 Knobbs, tá? Ó, isso é muito bom Um reviver e 5 Knobbs Ativa aí, ativa logo esse código Ah, esse código aqui ou está inválido ou está inspirado Mas, ele já era de reviver Mas a gente tem um novo código Esse novo código vai dar aí reviver E também vai dar Knobbs, beleza galera? Knobbs significa o que, style? Mano, eu vou explicar pra você É botões, galera Botões, galera Botanzitos aqui ó Botanzitos Botanzitos, tá? Então vamos ativar o código O código é esse aqui ó 3, 3, 3, 3 Ativa o código aí Você vai ganhar um reviver Ó lá galera, um reviver Um Knob e ainda um bostezinho galera Ah, não sabia que dava bostezinho Isso é muito bom, mano Isso é perfeito Então vamos começar numa play aqui Eu quero jogar com a galera, mano Eu quero jogar com a galera Deixa eu ver Pode entrar aqui, tropa? Ah, não Vocês me deixaram só aqui ó Vamos jogar De vamos jogar Galera, vocês acham que eu vou conseguir passar? Ou não, mano? Vocês acham o que, velho? Eu creio que eu consigo Eu tenho uma evolução melhor, mano Galera, eu vou chegar Eu duvido Ó, o level que eu chegar Vocês vão ter que passar, mano Vamos ver se vocês vão conseguir passar Do meu level aqui No DOS, beleza? Mano, que jogo da hora, velho É um jogo muito bom E é um jogo que vem cercado De muitas coisas, né? E sempre tá atualizando Sempre tá trazendo um código E sempre que acontecem essas coisas O Installer Blocks traz, tá? Tem 20... Ó, um bostezinho, né? Muito caro Tira Lockpike Dá pra comprar duas Não, lockpike é duas Lanterna Lanterna é muito caro, né? Dá pra comprar duas isqueiras Não Nossa Não incluídas Vou comprar esse queirozinho aqui, ó Dá pra gastar isso aqui tudo Ó, eu tô... Mano, é muita moeda Que eu tenho pra ir Olha isso, galera Eu comprei três coisas aqui Liberou aqui pra nós Vamos lá Primeiro de noite no hotel Vamos nessa Vai lá, vai lá, cara Vai lá, vai lá Vai ficar só aqui de longe Pra ver se você não faz a coisa errada, né? Ó Poxa, que isso? Eu vi alguma coisa aqui, cara Que estranho Ó Galera A sobrevivência É algo muito da hora, velho Principalmente no jogo de terror Que você tem que correr Feito um doido Pra sobreviver O cara tava avançando sem... Ô, espera não Espera o Installer Blocks Não tá com medo, né? Eu sei que você tá com medo Não quer jogar sozinho, né? Eu sei disso, cara Normal Às vezes eu... É, também é horrível jogar só Eu te entendo Né, galera? Eu te entendo Jogar só Sem os amigos Não tem graça Ô, pensei que era um bicho vindo, moleque Só vou correr Porque se eu perder logo de cara Porta 6 Ó, porta 7 Eu comprei a... Mano, eu não quero perder Tô com 3 e vive ali, galera Já dá pra me chegar um pouquinho longe, tá? Vou ver pelo menos Se a gente chega até os 50 Que aí já compensa A lanterna Essas coisas Vamos ver Caraca, mano Dando uma olhada aqui, galera Ó, tem uma porta trancada Será que os dois querem as portas trancadas? Não Tem uma porta ali Vamos ter que achar a chave Pra achar a chave É melhor olhar nos quartos, velho Vamos olhar nos quartos No chão Nesse lugar A bateria não vai aguentar É, infelizmente, galera Não tem jeito, né? Vou ter que Improvisar Vai estar em algum quarto desse aqui Ele já abriu? Não O cara não é brabo Ah, não Não abriu, não Eu achei que ele ia ser tão brabo assim Na real Ele abriu aqui Um bonuzinho aqui pra nós, né? Acho que ele já pegou o dele Da hora E a bateria tá fraca Peguei bateria, cara Que da hora Aqui mesmo? Boa Cara, que cara da hora Ele pelo menos esperou ali, né, galera? Vamos ver Tá querendo alguma coisa? Tem que achar a chave Vai estar por aqui, ó Tá mais ou menos Achou, ele achou Ele pegou tudo Bom, né? Esperto, rápido Aqui não tá Deixa eu ver aqui, ó Não é melhor Mano, esse é um jogo muito da hora, cara Eu curto bastante Olha, ele achou Cara, esperto Gostei Não tem como correr, né? Só você ficar segurado o dedo Vamos lá, galera Eu quero ver se ele sobreviver Mais do que eu, velho Por enquanto aqui Eu tô jogando com o Manito Aqui, ó Tá de boa Gostei, tem que clarear tudo Cadê? Boa Pelo menos eu ajudo ele ali, né? Bora lá, bora lá Mano, que jogo da hora, velho Parece que ele tá correndo Mais do que eu, né? Olha lá, velho Ou é porque eu tô com a linterna? Calma, cara Não Não acredito Não acredito nisso, não, galera Com certeza vocês vão sobreviver Mais do que o Style aqui Que isso, cara? Aqui, mano O Rocha me pegou na primeira rodada, Style Que isso, cara? Que horrível Mano, nem sei Eu tava no que? No 10 ali? No máximo? E eu vou reviver, cara Eu posso reviver 3 vezes? Vou reviver junto com ele aqui, ó Vamo lá Só que ele não foi Ele não foi leal, não, cara Ele me deixou só ali, velho Ele me deixou sozinho Sofri Perdi minhas coisas Acontece Não, eu vou correr direto agora Eu quero nem saber Eu quero sobreviver Ah, Style Não vale se você reviveu Não Vale, galera O código foi pra mim sobreviver, né? Caraca, que da hora, velho Que jogo top, velho De verdade Eu não tô pegando nada assim, galera Que eu quero Ó, aqui dá pra pegar isso aqui Vamo ver É bom dar uma procurada aqui Pelo menos eu pego uns itensinho, né? Vixi Aqui você já sabe como é, né? A gente vai ter que olhar pra um lado Começou a piscar Mano, de novo Desista Eu jurava que era outra coisa, cara Não o Rush, mano Eu jurava pra mim que era outra coisa Não o Rush Não o Rush Ele rushou pra cima de mim E veio correndo, cara Parece que você Às vezes a luz piscou ali Era pra não ter corrido logo, velho Olha o espertão aqui, galera Eu não posso mais reviver Tá vendo, ó Não posso mais reviver Galera, eu cheguei no porta 24 Não teve jeito E eu não consegui O cara é... Mano, o molequezinho é esperto aqui, tá? Foi bem esperto ele, galera Eu, basicamente Aparentemente Não consegui sobreviver aqui Por conta de ser muito noob Tô retornando na lobby Que da hora, velho Muito bom mesmo Jogo bem divertido E é assim, galera Aqui, pelo que eu percebi É uma coisa que eu queria mostrar Cadê o chat de voz? Alô, alô Acho que ninguém ia falar, não Mas tem um chat... Ai, aqui, ó Já é Você vai apertar aqui Que vai teleportar, galera Um chat de voz, né? Olha lá, ó Que eu acho que é um servidor Do que a galera fala, né? Aparentemente é pra isso Aqui, ó Olá, o que passa? O que passa? Olá Mano, aqui, ó Tá vendo, galera? É um servidor Que a galera tá falando Por voz Então, se você quer jogar Com pessoas Eu sei que tem microfone E, tipo Se for pelo celular Dá pra você falar Com as pessoas também, galera Isso é muito da hora E, mano Ó o cara Top doadores Que nubs, impulsos e ações Ó o que tá em primeiro aqui, velho Nossa, mano Será que tem algum brasileiro, velho? Acho difícil, hein? Muita coisa Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Deixa muito like Muito comentário Tamo junto, táço É nóis, mano Caraca, galera Não consegui sobreviver E E eu acho bem difícil Mas sobreviver Eu não sei por que, mano Apanhei muito, cara Que isso, velho Mas é isso Tamo junto Obrigado que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Comenta aí embaixo O pirulito bom doce Que eu vou saber Se você assistiu até o final Tamo junto Valeu, galera Até no próximo vídeo Pôr Pôr